ORA VIVAS AI PESSOAL BOMBOAS E BEM VINDOS AO CANAL GAMESWITCH aqui é o António vamos aqui para mais uma gameplay da American Truck Simulator eu estava aqui a ver se me mudava aqui a carroceria necessários poderão ser.... o que é que acham desta aqui o que é que acham desta o que é que acham desta é que assim a parte de aqui de trás é que depois não sei se ele encaixa aqui vou experimentar vou experimentar deixa estar isto já fica muito grande isto já fica muito grande já de hoje parece uma nó espacial não fica assim um torta de 550 tá bom aqui tem o ultimo tá bom aqui só tem este olha vem com o ajudante hehehehe o horreiro vamos aqui as cores as cores vamos ver o que tem peca de cores não tem nada não tem nada tem aqui verde vamos esperar aqui sim da vermelhinha 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 ou vermelhinha acho bom ou azul qualquer que vai vermelho sem velho vermelhinha vermelhinha já vê gerenci vermelhinha este é o que deixa�� ver o que está aqui tipo um era só na não igreja de gatinho este é quanto aqui é só aquilo aqui aham fica para ele fica para ele aqui nos espanhóis só aquilo também só aquilo só o que está disponível só este também hum hum para choques nada 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 não se pode fazer mais nada fica só assim já vamos gastar 14.000 bem agora vamos já fazer minha entrega e é de noite vamos descansar vamos fazer entregas a noite vamos lá fica mesmo aqui atrás vamos lá vamos lá ficou maior ali para trás mas, andava a deca, vamos, descansar até de manhã, passa rápido, e agora voca lá, vamos aqui ó, vamos aqui a entrega, vamos ver aquela ali debaixo, não sei se estou a falar muito alto, muito baixo, já vou tiro, vamos que vamos pessoal, Trapão de ABS, Trapão de ABS, Epá, eu toquei no gás, fosca-se, estes gás são lanchados, é só para fazer o teste, palhaço, nem toquei no para-choque, posso logo ser 150, ai, porta aberta gente, mal batimento, fosca-se, não perdoa nada, não perdoa nada, fosca-se, não perdoa nada, ali a frente, oh androinha, é aqui mesmo, não dá para ver o que é que sai daqui, oh, só tomo uma entrega, não é messa, vamos lá fazer entrega, aqui, tá, a garra, a ver, tá, a garra, não dá, É aquilo que eu pensei, eu acho que não encaixar, não encaixar. É verdade. É o que eu acabo de ver. É, não encaixa. O que você se torna da frente? Eu não quero ver. Você não me tornou. Eu me devo ter velho. Eu não quero ver. Eu vou ver se eu vi que é o僕 de employee, não me lembrava. Eu não perdi. Eu quero ver outro lado. Gastei o dinheiro agora tenho que tirar Ah que a nossa base final Vá arrubar as outras multas Vamos lá vamos vamos Aqui Vão ver pessoal Ah isto funciona isto funciona isto funciona isto funciona isto funciona Funciona já a seguir isto funciona Olha só por causa disso eu vou só para o Duma Grandes Tenho cheiro Palhaço Palhaço Ah agora vou me dar dois medos Mais bem Mais bem vamos lá embora Agora fica mais pequeno Anda lá anda lá Olha os aqui Há tempo a perder já estou atrasado já me vendei com a merda Já vou atrasado nunca se ver Siga a bolinha siga Pessoal não se esqueçam Um like Subscreva o canal Essa multa Já fica Já fica Entra grafica cara para diás Mas pronto Ixi ixi As entregas não é? Ficou rápido trocado Agora 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 Já acabas agora Durinha da pesteira E aí A A A A A A A A Vamos embora Siga Já está Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se faz alguma coisa Está ali ao lado só a ver o computador este bandido Pah Pois não se trabalha pá Não se trabalha eu sou jovem Então eu estou fechando o Facebook, fechando Aproveite e meti like no canal Mete o focinho e mete Todavia de mete like e subscreve o canal Viste? Like e subscreve o canal Depois que eu repito é mete like e nos vemos fixe E subscreve o canal E vocês façam o mesmo pessoal Deem um like se gostarem dos vídeos Não sei se isto está alguma coisa de jeito Se não já passei em multa Estou com as árvores Eu sou multas E a terceira Onyx Olha se é Está um dia bonito, está solo Está solo Estou aqui na América Passe ai antes de final Se não Os abelhudos O que é que foi? Não tinha direito agora a tomar ou o que? Palhaço Ai que cheiro de boneca Vamos que vamos Mais uma entrega aqui Temos que ir a fazer uma reparação caminhão Assim a urgência Tinha a impressão que aquilo não dava Mas não tinha a certeza Não Não dava mesmo Mas pronto Já resolvi o problema Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora aqui no nosso maquinão Bem espero que vocês gostem dos vídeos do canal, não sei se gostam ou não gostam Ninguém comenta, digam mal ou bem, mas falem, comentem, deem like, dislike é só para saber se está aí alguém a ver desse lado a ver se dá algum ânimo para fazer os vídeos Parece que é fácil, mas não é Mas não é fácil, mas faz por gosto Como é que eu lhe está? Encorro por gosto não canso E eu estou nesse, nesse, nessa faz Gostava de fazer mais vídeos que eu acho que faço, mas é o que se pode Já é óbvio, já é óbvio Palhaço, oh palhaço Este agora vai para onde? Aqui não Bem, agora vai subir aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Quanto mais para aqui não? Estás a ver o anormal? O que que estás a ver aí? Aquele gajo é meio viciado no Facebook Onyx Deixa eu passar, obrigado Tio gajo, não largo ao Facebook a viagem inteira Passo, deixa eu passar As bonecas Boa que boa que boa, e para aqui ó totó Bem, vamos quase chegar Já sabem pessoal, comentem os vídeos A dizer bem, de preferência Mas se tiver que ter mal ligam mal também Tirem dúvidas Eu respondo a todos Se chegar nos comentários em mim Isto agora Parece que ainda tem um bug Outra multa Fua Onyx Este gajo me perdoa nada Fua Panasticamente Fua Não estava verde Chegaste a me encontrar mesmo Não é como o Youtube Chega com o spam Olha os comentários Vocês comentem Eu também comento Não sei se chega aos vídeos De quem eu comento Dos canais que comento Mas ó Eu não devo ser muito afetado Porque tenho poucos subscritores Mas para quem tem muitos Deve ser maluco de cabeça Isto não é fácil É ali que tenho clicado Espera ai jovem Espera ai Isto agora vai ser um bico de obra Não é? Oiii Uuuu 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 oi parou deixe atacar, está quieto, não está Onyx deixe atacar isso é um desastre estacionar, um desastre que tomo em piorio para estacionar, merda 5, 6, 7, 8, 9, 10 são os outros quantos níveis subimos? 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, oi 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 meu deus que ganda bug que ganda bug então vou marcá-las todas que ganda bug o que se passou por aqui está certo tem de ensinar aplicar o anex olha que isto vocês viram mesmo que eu viram mesmo que eu viram fogo nem sei o que vos digo que ganda bug agora nível 13 mil Jesus Jesus nível 13 mil pô estava no nível 3 ou 4 isto realmente oi opa eu tenho paciência por isto eu vou-me embora vai esforçar viram aquele bug 13 mil está tudo maluco o teu jogo o teu jogo está maluco não vai ser o título do vídeo nível 13 mil não sei das quantas sei que me fez essa merda meus irmãos está certo nível 13 mil vai ficar um vídeo longo deixa eu ver aqui 12 mil vamos levar aqui uma retroescavadora vai ficar um vídeo longo e uma retroescavadora e uma retroescavadora 4 toneladas 6 da merda 7 toneladas olha que acham que é majeira e este preço é mais engraçado vamos para este uma retroescavadora 9 toneladas assim é olha cá agora nível 13 mil está certo está certo pega-me da bug então se andas isto para trás acho que vamos agora se andas devagarinho ainda bem vamos ver a nossa retroescavadora ah deixa eu ver o que é o promenado olha a marca desse para navegar de trás mute é uma mute mute hummm ah todas girassam peixe de caminhão olha peixe de caminhão olha peixe de caminhão shhh tem uma máquina tem uma máquina vamos embora já disse mas é mas é vamos embora vamos embora é já acordaste o palhaço deve estar a dormir ainda este garoto já está no computador outra vez este garoto não sei te ouvir meu já não sabe passa lá ou a ovelha maia mais uma entrega hoje fazemos duas entregas 22 minutos de vídeo 22 minutos de vídeo vai ficar um vídeo long long mas pronto entrasse vamos para ai para ai jovem cuidado ai o que é que foi agora o que é que foi agora ah empresta já tinha a ver só que era mais uma multe era perseguição era perseguição longe é pode mara ah aqui vai o nosso caminhão metam só olha o que o cara está a ver a play truck ah está a ver os negócios de empresas senhor e eu pensei que ele estava no facebook afinal ele não me enganei o homem não estava no facebook estava a ver o play truck deve ser a rede social dos caminhões o que é o nível 13 mil sim senhor o que é isso o que é a grande bug é porreira olha o homem do senhor já posso levar tudo não é pessoal comentem se gostaram desse desse a subida de nível assim de repentina um espetáculo esta subida de nível foi um espetáculo eu quando vi um dois três quatro cinco seis sete oh só para não bater na polícia oh oh fosca-se bom fio de merda percebeste se eu estraguei se eu estraguei aqui o meu barulho ah zero porcento ah ainda bem não sei o que interessa interessa é a arvato de escavadoras chegar bem ui as estradas estão grandes pá onde é que se vai da frente oh a velha maia aham 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 olha aqui as vinhas estamos aqui ao pé da vinha do porto parece quase desvia-te dito que esses caras não se subiam de nada vejo as vinhas de pânico até de ultrapassar mas também era já a seguir e a seguir que me ultrapassa espera espera lá que é já a seguir ai dai de gás olha o meu caminhete mas costumo acho que os teus para baixo e aí e aí e aí e aí e aí não sei se vou ter tempo antes de dormir acho que vou ter que dormir e aí 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 todas, quase e aí i Ah pá, Deus do mal livre. Mas, ah, enfim, santa paciência. Tem que ser palagaspa, tem que ser palagaspa. Estou a conseguir onde está, cuidado com o gacho, não batia, batia ali, então aí o playtruck, como é que está aí o playtruck? Ah pá, trânsito conectado. Ah, pesca e tal. Ah, está aqui um trânsito, é palagaspa, playtruck, isto aqui é um playtruck. O que é que diz ali? Hum, puxei a contabilidade. Ah, estou atrasado ao jogo. Chega o carro. Tira o disco, exatamente. Tá com as tagas áudio, não está para as tagas áudio. É o disco, é isso, é. Vamos embora. Isto é para ninguém, é o deserto, isto é o deserto ou o que? É o deserto, não é isto? Isto é o deserto ou este? É o deserto. Não é que é bem, devemos entregar isto em uma montanha, em certeza. Estou a ver o permenal dos pássaros no ano, está espetacular. O top do lado direito, em cima do espelho, as águias. de agir quando aparecem aqueles novelos de, aqueles novelos de, parece lá, não é lá, como é que chama aquela pocaria? Busca-se. Esqueci-me do nome. Parece palha, mas não é palha. Aquilo que aparece nos filmes dos Cowboys. Na América. Aqueles novelos de. Engraçado. Aqui no jogo também aparece. Agora ainda não aparece, mas costuma aparecer quando há 20. agora. Lá vem os novelos. Como é que falta cinco horas? Acho que não vamos conseguir antes de chegar lá antes sem dormir, mas. Vamos ver, olha os balões de ar quente. Deve ser algum concurso de balões de ar quente. Um, dois, três, quatro. Já me distraindo. Por causa dos balões. Por causa dos balões. Por causa dos balões. Vou ter. Oh, Zeca, sai para ver ai meu. Opa, é aqui cara. Vindo neste cartamato. Hehehehe. Canove. Enganei. Por isso é que eu não tiro a carta. São desastres. São desastres na estrada. Vamos aqui, vamos. Pessoal, dá um likezinho. Eu não estou a me indicar likes. Atenção. Me dá um like se gostam dos vídeos. Se não gostam. Deslike. É assim. Quero é que subscreva o canal se chega aos mil este ano. Até o fim do ano queria chegar aos mil subscrevidos mas. Para andar da carruagem. Não me parece. Não me parece que chega aos mil. Mas pronto. Vou tentando. Tentar não custa. Se vai chegar, chega. Se vai chegar. Para o seguinte. Sei lá. Vamos para um. Mira um. Ah, tenho que descansar. Vai fechar hoje. Vai fechar a pestana. Vai fechar a pestana. Já deve estar a fechar a pestana quase. 3 horas. Pode ser que não. 131. É isso. É isso. É isso. É isso. Mais, 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 mais. 140. Sai-me da frente jovem. Sai-me da frente que eu vou todo lançado. Jesus. Que felicidade doida. É um carro Fórmula 1 meu. Para este 140. Será que para aqui ou não para pessoal? Sigo viajo ou não sigo? Sigo viajo? Sigo viajo? Ah, lixo. Vou seguir. O máximo que pode acontecer é. Parece que num sinal vermelho. Faz isso. Isso sempre para dar gás. 137. Sempre para dar gás. Isso. Dá-lhe forte. Pode-me 3 horas e 1 minuto. 140 km de hora. Grande caminhão. Com uma retroescovadora atrás. Não é brinquedo. Este caminhão não é brinquedo. Isto é máquina. Isto é máquina. E agora vamos espalhar ao comprido. Não. Estas curvas são manhosas. Estas são fazer avião. Estas curvas são manhosas. Mas... Estás da frente não. Andorinha. Da frente. Oh palhaço. Não anda. Deixa andar. Estou cheio de pressa. Estou cheio de pressa. Estou aqui em um concerto. Estou concerto ainda hoje. Estou que tenho que fazer esta entrega. Estas não percebem nada. Isto até vou ultrapassar para a esquerda. Para a direita. Para a esquerda. Isto é tudo meu. Isto é tudo meu. Isto é para ripar. Isto é sempre para ripar. É assim que eu gosto. tomar uma hora. Oh irmão. É assim 대 primo. Sim�. É assim oh jovem. Passas para um lado ou passes para outro. Não ouvidas. Tem grandes números estes chicos. Te ativo sempre para seguir. Te ativo sempre para ripar. Sempre para ripar. É assim que eu gosto. É assim que gosto. Sempre para nargar. Sempre para nargar. comigo agora tens de parar um bocadinho senão não vejo a corneta ao contrário estamos quase 43 minutos afinal acho que há tempo ainda anda lá, estou a apitar mesmo nem assim anda, não vai ficar com essa porra Chorixe, chocaneco desdesgasmo encomendas no canec, cagando-te encomendas desdesgasmo Fala Não é aqui nesta empresa Boas Acho que não estava já a ver um boi O que é preciso deixar a ver este, vamos ao seguro É melhor não complicar muito que eu estaciono realmente são grandes São grandes palhaço Sem estacionar Aqui Entregue Já mais um entregue, espero que tenham gostado na viagem Vamos ver quantos níveis vou subir desta vez E a mais 99 de XP Bem isto agora vai parar quando? Tenho 920 milhões de XP Jesus na peste Olha lá Jovem Está na cama contigo jovem Experiência Meu Deus Isto vai crescer o jogo Isto vai crescer não? Olha isto Eu não sei que número que é isto É 140.000 não é? 140.000 Vais mostrar já se não? 263.000 nível Ah Sou pro nesta merda Eu sou mesmo pro Fosca Vou subir qual? Não dá para subir nenhum? Ah Dá para pôr cargas perigosas todas Exatamente Prontos Prontos Tudo no máximo Cagando da bug Está certo? Vamos Espero que gostassem do vídeo Desculpem lá Foi um bocado longo Mas é assim Já sabem Bons vídeos Bons jogos Subscrevam o canal Deem like Façam comentários Façam deslikes Mas comentem Digam algo Que é para eu saber Que é o que eu hei de fazer Muito obrigado a todos Fui Tchau Tchau